Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite que vai acontecer basicamente aqui em 10 segundos portanto vamos ver o que é que é pequenos nos reserva então para esta noite, para este dia de 10 de Março de 2020 eu acho que é o Peixoto Agente ou Agente Peixoto da Mib vamos lá ver o que é que sai então na loja ok, estamos a ver o pé grande está de regresso, estrelado pelo visto o Peixoto ainda não voltou ainda não saiu eu estou aguardando para se calhar o final da... está faltando duas skins aliás bora lá então ver um golpe estelar, portanto esta picareta que é a parte do conjunto de estrela da meia-noite temos aqui a bruma que tem dois estilos diferentes portanto temos este mais diabinha e temos este assim mais simpática portanto temos aqui temos também as asas as asas são muito fixe claro que fica melhor com as asas com outra aparência não é? temos a Audácia levanta guarda portanto aqui conjunto no call técnico portanto é uma skin também porreira não é que o curta muito mas prefiro esta claramente preto ali vão jogar bem com as cortes temos também a mochila também está nice a mochila temos a morreireta portanto uma picareta com uma luva que dá então eu entendi que é uma morreireta temos o esmaecido suave portanto uma skin de parmas e veículos neste caso é só o barco possivelmente no próximo momento teremos também o helicóptero e pronto temos aqui a sonda planetária ok é um gladder épico não é muito comum ele sair portanto se quiserem adquirir ou não agora temos aqui o Lua Vietan portanto é uma skin já há muito tempo não é? já dá há muito tempo temos ali o peixinho é um pouco aquele personagem que era parceiro uma espécie de minion do filme aquele do vilão que queria criar um outro vilão já não me lembro a que se chama estamos aqui não bata no vídeo portanto também temos aqui esta mochila com um redator temos a estrelada esta skin é para fazer jus ao pessoal que gosta de unicorns e assim por acaso o cabelo dela está muito difícil os olhos também mas não é uma skin que pertence então a uma inventária mas tem uma métrica da coelha 1.200 bugs está acessível a muita gente e tem esta mochila assim é mesmo skin gacha temos aqui temporada 1 portanto batador de reconhecimento aí está uma skin tryhard um pouco mais diferente do que o normal 1.200 estamos no pé grande ok pé grande mestre internacional do ministério vamos aqui esta mochila um pé chute um braço do pé chute e 200 febugs temos até o gula e o baixo não conseguia dançar isto parece um zombi de lado 800 febugs temos a breakdance também 800 e temos aqui um novo emote basicamente isto é também o andar do George Arbinks no Star Wars para quem não me conhece pronto esta é a loja então para o dia 10 de março temos então aqui o código de netware para vocês me apoiarem se acharem que é correto eu não abrigo ninguém mas estando-me a apoiar a mim e ao canal poderemos ter então giveaways assim que eu tiver a margem de lucro para vos fazer então esses giveaways que eu ainda não sei bem como é que é de fazer também porque vocês têm que ter 3 dias antecipadamente de serem meus amigos através da Epic ou através da Playstation Quoric NetWeb fica bem joga muito NetWeb is off arrasem